Belinha! Belinha! O que foi, Belinha? O que aconteceu? Galerinha, hoje não está sendo um dia tão bom, é por isso que eu preciso que vocês assistam esse vídeo pra entender o que está acontecendo com a Belinha. E aproveita já se inscreva no canal e deixe seu like. E vamos pro vídeo. Olá, galerinha! E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o dia é de muita diversão! É isso mesmo, galerinha! Hoje tem festa! Então já aproveita, já se inscreva no canal e deixe seu like. E agora vamos escolher o look da Belinha! Gente, olha o grito da Belinha! Da Belinha, o grito, o grito! Belinha! O que foi, Belinha? O que aconteceu? Eu achei que tá doendo demais, demais! O pé? Cadê o pé? Cadê o pé? Eu achei que tá doendo demais! Gente, como assim você machucou? Ai, eu machuquei e escorreguei minha cara! Ah, tá doendo demais! Calma, Belinha, calma! Gente, eu não posso nem relar no pé da Belinha, que ela tá gritando de dor! E agora? Eu vou ter que levar ela pro hospital! Olha só, gente! Alguém já passou por isso? Deixa aqui nos comentários! Belinha, eu vou ter que levar você pro hospital! Será, gente, que a Belinha vai ter que enfaixar o pé? Olha só, ela não tá conseguindo nem andar, vem! Coloca o pezinho no chão, vamos ver! Coloca! Não dá, não dá! Não dá? Tá doendo demais! Gente, o negócio é sério mesmo! Então, vamos esquecer festa, vamos ter que ir pro médico, vamos pro médico! E, galerinha, vocês vão comigo! Vem, Belinha, vem, vem, vamos! Vai! Consegue ir pulando assim, de um pezinho? Gente, é difícil, ó! Mas a Belinha vai ter que ir pulando com a perna só! Olha só o que eu tive que fazer pra conseguir chegar até o carro com a Belinha! Olha só, ela tá nas minhas costas! E vamos pro carro! Galerinha, pra quem não está entendendo nada desse vídeo, a Belinha acabou de sofrer um acidente! É isso mesmo! Eu fui começar a fazer o vídeo pra vocês, falando que hoje é dia de festa, de diversão, e na hora que a gente ia escolher o look da Belinha, a Belinha começa a gritar, galerinha! E machucou o pezinho! E agora o pezinho dela tá inchado, e nós estamos indo para o hospital! Olha só, galerinha, a Belinha tá aqui, ó, tá até chorando de dor, gente! Agora, galerinha, bora pro hospital! Então já aproveita, deixa o seu like e se inscreva no canal, porque a Belinha vai precisar muito, gente! Mãe, depois não tem direito a um sorvetinho? Sorvetinho? Olha só, você tá com o pé doendo e você tá perguntando se tem direito a sorvetinho! Bora pro hospital, galerinha! Pronto, galerinha, acabamos de chegar aqui no hospital, e agora vamos procurar aonde é a ortopedia, né, Belinha? Aham, porque tá doendo, tô sofrendo! E agora nós estamos indo para o hospital, e olha só esse tempo, galerinha! Ai, espero que não chova, dê tempo da gente chegar, né, Belinha? Ai, mas a Belinha tá já cansada, gente! A Belinha deu dois passinhos e já cansou, gente! Estamos aqui! Ela tá adorando aqui ficar no carro da minha mãe! Pois é, gente, olha só, a Belinha tá adorando andar sim, né? Olha só, tem um carrinho ali, eu queria andar nele! Estamos quase chegando! Já passamos na triagem, e agora estamos aguardando pra fazer a ficha, né, Belinha? Sim! E olha só, gente, a Belinha já tá sentada aqui na cadeira, de rodas, porque não tem condições de ficar carregando ela nas costas, né? Gente, agora a minha outra aqui, fazendo a ficha! Será que seja rápido agora, né, Belinha? É, porque eu tô demorando demais! Prontinho, galerinha! Acabamos de fazer a ficha, e agora a Belinha está aguardando ser chamada pra tomar uma injeção! Injeção? Injeção eu não quero não! Ah, nem vai doer, Belinha! Tô brincando, galerinha! Será que a Belinha vai ter que engessar o pé? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer! Gente, deixa muito like! Se inscreve no canal se vocês querem que eu melhore! Por favor! Tomara que fique bem, Belinha! Passa só o remédio, fica bem! E agora, quem adivinha o que que a Belinha quer nesse momento, gente? Comer desse pódio uma coisa dessa! A gente tá aguardando ela ser chamada, e ela resolve querer comer alguma coisa! Aham, porque eu vou demorar ainda 12 minutos, eu tô morrendo de fome! Vamos ver se dá tempo, então? Bora! Pronto, Belinha! Acabou de chegar seu lanchinho! Esse daí é um folhado de queijo e presunto! Vamos ver se você vai gostar! Gostoso? Ai, que bom que você gostou! Gente, Belinha, acabou de se chamar! Ela tá na sala 10! Ela ainda está comendo! Vamos ver se a gente acha essa sala, né, Belinha? Aí, olha! Achou? Olha! Olha, Belinha! Gente, ela tá indo sozinha! Vai bater! É aqui, gente! Chegamos! A Belinha agora está sendo avaliada pelo... Agora a Belinha está aguardando pra fazer o raio-x, né, Belinha? Uhum! Como isso daí, filha? Já, já sei se chama, rapaz! Gente, eu acho que a Belinha quebrou o pé! Agora o médico mandou pra uma outra equipe de ortopedia pra poder avaliar! Olha só, gente! A carinha da Belinha é de medo! Galerinha, eu não tenho uma notícia muito boa pra vocês! A Belinha realmente quebrou o pezinho! E vai ter que engessar e vai ter que ficar em repouso aí durante uns 20, 30 dias! Então, vamos desejar muita boa sorte pra ela! Uma ótima recuperação! Você acha que eu vou merecer um sorvete, mamãe? E aí, galerinha, o que vocês acham? Ela merece sim ou não? Ah, só essa galerinha se inscrever no canal e deixar o like! Gente, por favor! Eu preciso muito do like! Eu preciso muito que você se inscreva no canal pra melhorar! Agora a Belinha tá engessando o pé! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau, Belinha! Tchau! Olha só, gente! A Belinha andando de carrinho agora! Péssimo de sábado!